Fala galera, bem vindos a segunda parte aqui agora onde eu vou ensinar essa coloração dessas duas skins aqui agora do Passe Redenção no Tutorial Combat. Já quero deixar avisado galera que o papel não colaborou muito comigo, pois aqui estava chovendo e estava um pouco úmido né, então o papel fica umedecido quando chove, beleza? Então isso dificultou um pouquinho a minha coloração, mas eu vou passar todos os passos legais aí pra vocês, beleza? Espero a compreensão de todos e deixem seu gostei e um compartilhamento pra pelo menos um amigo que me ajuda muito pessoal, valeu e vamos ao vídeo. E vamos lá né galerinha, parte 2 aqui agora de coloração e velho, como a gente não vai usar muita cor diferente, eu vou falar todas as cores aqui que eu vou usar pra fazer esse desenho logo, tá? Então vai ser esse aqui ó, o verde oliva, beleza? Se você não tem esse cara, não tem problema, mas você tem que ter o verde escuro, certo? Que é o verde comum, tá? Vem só o verde no nome do lápis, beleza? Um verde claro, então ou seja, eu vou usar esses 3 tons de verde, o preto, que meu preto já está no final, o laranja e o vermelho pra fazer somente essa partezinha aqui ó, beleza? E um cinza cara, o cinza vai ser muito importante na coloração, assim como o preto, beleza? Então são essas cores, eu tenho certeza que dá pra conseguir tranquilo essas cores. Essa aqui pode ser um pouquinho mais difícil né, mas beleza, se não tiver, usa o verde escuro, certinho? Então vamos lá né, vamos começar, eu vou começar com o preto velho e eu vou fazer o seguinte, toda partezinha que tiver um preenchimento preto, que a gente sabe que está no estilo HQ né ó, Então toda partezinha que tiver, se for total mesmo, preenchido de preto, eu já vou fazer esse preenchimento. Então eu vou preencher tudo aqui e vocês vão poder ver ó, olha certinho como está o desenho aí, vocês vão poder ver no final como é que vai ficar com esse preenchimento aqui, beleza? E pronto galera, por enquanto só isso aqui ó, então dá pra ver ó, foram aqui, essas partes ó, essa outra partezinha aqui, tá vendo ó, estou apontando todos os cantos que eu passei o preenchimento preto ó, dessas partezinhas aqui também, aqui nesse canto e nesse aqui foi somente nessa parte do cabelo e aqui por essa partezinha ó, onde tem esses detalhes mais escurecidos. A gente ainda vai continuar com o preto e agora vai ter um papel muito importante tá, então é o seguinte ó, toda parte do capuz dele que for bem escurecido, certo? A gente vai fazer o seguinte ó, pega o preto e você vai fazer uma base né, pra depois a gente vir com o verde, beleza? Então ó, não precisa forçar muito o preto, deixa ele assim num formato como se fosse um cinza bem escurecido. Então eu vou passar por toda a parte do capuz dele aqui e vou passar por essa parte aqui também ó, que tem muito preto, muita parte escurecida do verde né, aqui no cantinho também, beleza? Mas já já vocês vão ver tudo certinho aí, então vamos lá. Pronto, essas eram as partes que eu queria que você fizesse agora ó, com o preto, tá vendo? Dá pra ver tudo tranquilo aí. E agora é o seguinte, eu vou vir com o verde escuro, certo? E eu vou fazer assim ó, eu vou definir alguns cantos, beleza? Que vai ser preenchidos, ó, por exemplo aqui também. E essa parte aqui eu vou deixar em branco, em branco não né, do jeito que tá aqui na verdade, beleza? Então você vai notar todas as partes que eu vou passar esse verde, porque ele é a base de uma sobreposição de verde né, como o do fogo faminto, foi uma sobreposição de amarelo, esse aqui vai ser de verde, beleza? Então eu vou fazer vários detalhes usando o verde escuro aqui agora tá? Fazendo aqui ó, passando por cima dessas partezinhas pra deixar um destaquezinho bem bacana, beleza? Então eu vou fazendo aqui e você vai ver todos os pontos né, e eu vou mostrar também todos os pontos que eu marquei e todas essas partes brancas né, ó, que eu deixei, porque depois vai vir com outro verde, vai vir com o verde claro e passar por cima dela ó, que já vai dar uma coloração diferente, tá vendo? Já vai ficar com outra tonalidade e vai ficar muito bacana também no fim das contas, beleza? No vídeo aí não dá pra ver direito, mas assim que eu fizer vocês vão conseguir perceber, certinho? E tá aí galerinha ó, toda a partezinha né, que precisar vamos fazer com o verde escuro, eu mudei o ângulo né, pra dar uma melhorada pra vocês aí, na visualização e vejam, passei o verde escuro no cabelo dele aqui né, que ele é todo sobreposição de verde né e deixei toda a partezinha assim ó, de sombreamento com esse verde escuro, beleza? Então ó, seguinte, verde claro e como eu já tinha trabalhado um pouquinho aqui na roupa, nós vamos fazer agora a continuação né, nós vamos preencher toda essa parte com esse verde claro ó, pra dar um efeitozinho bem bacana aí no nosso desenho, beleza? Então eu vou preencher tudo aqui e toda essa partezinha aqui, depois eu vou vir com cinza e resolver outras partes do desenho, certinho? Vamos lá então. E tá aí galerinha, olha só como ficou hein, ficou bem massa quando eu junto aqui, no meu vídeo eu acho que tá um pouco escuro cara, por causa da iluminação aqui, tá chovendo, o papel tá úmido também, aí ele fica cheio de pontinhos brancos, enfim, tô tendo uma dificuldade pra fazer, mas tranquilo. Agora vamos lá ó, cinza hein, com cinza eu vou fazer o seguinte, eu vou definir várias partes aqui de um preenchimento de cinza que ele vai ter, certo? E depois eu vou vir com o verde e fazer o preenchimento final. Então eu vou pegar o cinza, eu vou passar aqui na parte da máscara dele, tem muitas partes de cinza dele aqui ó, serão partes escurecidas, tá vendo esse verde que eu já passei aqui ó, esses cantos aqui eles vão ser cinza também, tá? Então nós vamos fazer essa mistura aqui dessas cores, beleza? Eu vou passar por tudo aqui que for necessário passar o cinza e vocês vão ver aí depois, tá? Vou mostrar certinho pra vocês também quais foram as partes. Pronto galera, tá aí toda a parte do cinza que a gente precisava né, que eu passei aqui ó, tudo na máscara aqui, tá vendo ó, deixamos pontinhos em verde já, outros em branco porque vai ser verde e aqui vai ser vermelho né. Essa parte de dentro aqui, ela é verde também, então eu já vou passar logo, ok? E aqui também ó, vou pintar de verde depois tá, e essa partezinha do rosto cara dele, eu vou fazer o seguinte, eu pintei de cinza aqui, que ele tem uma basezinha verde, só que eu não tenho o tipo de verde que ele tem aqui, então eu passei o cinza e vou deixar branco. A única coisa que eu vou fazer cara, é passar o verde esse claro, bem leve né, vai ficar tão leve que eu nem sei se vai ver no vídeo aí, que tem uma tonalidade verde aqui por cima, beleza? Então eu vou fazer isso, e vou passar o verde também preenchendo todas as partezinhas restantes aqui desse lado e aqui né, então vamos lá. Agora tá aí tudo preenchido, vamos fazer o seguinte ó, vou usar o vermelho aqui como um contorno, tá? Eu vou fazer todo o contornozinho aqui, pra deixar essa base de vermelho, e depois o laranja aqui por cima ó, pra dar aquele efeito legal no brilho do vermelho aqui né, ó lá, ficou bem bacana hein. Ah, vou passar o laranja um pouquinho por fora também assim ó, pra dar um volume a mais. E beleza. Agora é o seguinte cara, eu vou usar esse verde aqui como eu tinha dito né, verde oliva, então como eu falei né, se você não tem, não tem importância cara, eu vou usar ele só pra fazer esse efeito aqui de fora ó, vai ser essa fumacinha, beleza? Então vamos lá, vou fazer todo aqui agora. Pronto, então galera, como o papel não me ajudou muito na coloração né, porque tá úmido aqui, então eu vou fazer o seguinte, com essa canetinha branca eu vou dar uns ajustes aqui na coloração, fazendo alguns pontinhos né, alguns detalhezinhos, pra ficar uma coisa bem bacana no desenho, que vai dar uma melhorada né, em muitas partezinhas aqui, em alguns aspectos do desenho também, beleza? Então vou fazer assim ó, vários pontinhos de iluminação, pra deixar uma coloraçãozinha, uma coisa mais bacana. Então tá aí pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero ter ajudado vocês com seu desenho aí, beleza? Me esforcei o máximo aqui que deu pra fazer, tá? Pra deixar esse desenho bem legal, então deixa seu joinha aí também, dá essa força no canal, e compartilha os vídeos tá pessoal? Cada vídeo que você compartilha pelo menos pra um amigo, já é uma ajuda, beleza? Valeu e até o próximo vídeo!